Preparar essa convenção, esse encontro de colaboradores da Torre Prudente foi Uma tarefa muito difícil, mas muito prazerosa Isso foi muito legal e o dia de hoje foi sensacional Ele teve picos de alegria, picos de emoção Foi muito aprendizado e muita diversão, como eu falei no início Que ia ser um dia diferente, ia ser um dia diferente do nosso dia de aqui dentro Não podia ser igual trazer 240 pessoas pra passar um sábado de sol Dentro da Toledo tinha que ser diferente Foi muito legal ver a adesão das pessoas, dos nossos colaboradores, o entusiasmo Foi uma grande adesão e ver a carinha deles entrando na sala E eu não sabia o que estava acontecendo aqui Eu sabia o que ia acontecer, mas eu não imaginava, não materializei isso Quando eu entrei achei fantástico, bom gosto É esse sentimento de pertencimento, é esse envolvimento, esse engajamento É o acolhimento que a gente recebe, que a gente sente e transmite quando está aqui É fazer parte, porque cada um é responsável e ajudou Cada pessoa que passou por aqui, nesses 59 anos que nós vamos completar em maio Deixou um tijolinho, uma pedrinha, uma peninha, alguma coisa pra ajudar a construir isso Esse é o melhor dia da minha vida Meu, 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 meu Esse é o melhor dia da minha vida Meu, 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 meu Eu howled at the moon with friends And then the sun came crashing in Whoa, oh, 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 oh Whoa, oh, 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 oh But all the possibilities No limits, just epiphanies Whoa, oh, 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 oh Whoa, oh, 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 oh I'm never gonna look back Whoa, oh, 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 oh I'm never gonna give it up No, just don't wake me now This is gonna be the best day of my life My life This is gonna be the best day of my life My life I hear it calling outside my window I feel it in my soul The stars were burning so bright The sun was out till midnight I say we lose control Control This is gonna be the best day of my life My life My life Oh, 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 oh Ah, eu achei, eu fiquei assim, meio ansioso, né? Eu não sabia o que ia acontecer direito, né? Porque, né? É, mas, enfim, no fim, eu gostei, eu gostei de participar, de, né? Bom, eu não tinha a mínima ideia do que ia acontecer hoje, né? A única novidade, notícia que a gente tinha é que teria um encontro hoje. E, em todos os momentos do encontro, o encontro conseguiu me surpreender, em cada detalhe. De tudo que aconteceu hoje, o que eu mais gostei foi a vivência da sala de acolhimento, porque ela me lembrou todas as fases que eu tive como aluna, né? Ex-aluna, aluna de graduação e colaboradora, que é uma das funções que eu mais gosto na parte do atendimento da Toledo e esse acolhimento que ela tem comigo e eu consigo trazer isso para as pessoas. Quando eu entrei aqui em 2018, vai fazer já quase dois anos que eu estou aqui, e fui muito acolhida naquele momento e não só naquele momento, mas até hoje. Eu me sinto acolhida em todas as nossas ações aqui, todos os momentos que eu preciso. Às vezes eu nem sei que eu preciso de alguma coisa, mas alguém já vem, conversa comigo, enfim. Então, eu gostei de todas as salas, mas a do acolhimento realmente foi a que mais me cativou e que eu acho que passa realmente o que a gente vive, que é a experiência que a gente, enquanto parte da família Toledo, experimenta todos os dias de trabalho. Eu nunca imaginei que eu poderia trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Eu nunca imaginei que eu teria possibilidade de voltar a fazer uma faculdade. E hoje eu tenho. Eu tinha um quadro de sonhos. Com 30 anos eu rasguei. Com 31 anos eu estou realizando meu sonho. Primeiro, minha mulher, se eu fosse ela, eu não estava aqui, não. Eu não tinha que trazer daqui. Minha mulher e a Toledo aqui. Porque é muita coisa. Hoje eu não sei explicar como eu me adaptei, como eu gosto disso daqui. É muito diferente do que todo lugar que eu já trabalhei. De uma maneira ou de outra, a Toledo faz para a partir da minha vida. Eu consegui me aprimorar na minha vida profissional. Eu realizo os meus próprios sonhos quando eu estou ensinando. E eu acho que isso é muito especial, né? Eu só queria agradecer. Todo mundo. E eu acho que isso é muito importante.